Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário meio diferente. Na verdade é o mesmo cenário, mas de uma posição diferente. Tô gravando do celular hoje porque eu tô sem a minha câmera e eu vou gravar o vídeo hoje também rapidinho que eu tô cheia de coisa pra fazer. O meu cabelo não se acerta, então tá difícil. Hoje eu tô aqui pra gravar o diário de gestação da semana 34. Bom, vamos ser bem diretos porque essa semana não teve tantas novidades. Essa semana acho que foi uma semana um pouco mais tranquila do que a semana passada, que eu corri bastante, mas foi uma semana corrida também porque... Tá chovendo! Foi uma semana corrida também porque eu tô nos preparativos do chá, correndo, correndo, correndo com as coisas, preparando tudo. Eu tô tentando ao máximo filmar pra vocês as coisas, mas eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo. Qualquer coisa eu posto depois do chá as coisas que eu filmei, tá? Então essa semana eu tô correndo bastante com os preparativos do chá. Já tá tudo mais ou menos ok, mas tem coisa que não dá, é só no dia mesmo, só um dia antes, então eu tô esperando aí. Bom, de sintomas essa semana eu senti bastante cansaço, assim, bastante fadiga, uma fadiga assim meio... Ah, eu não sei, uma preguiça, uma moleza, acho que era pressão. Um dia dessa semana também eu me senti muito estranha, assim. Eu senti que o Matheus fazia uns movimentos muito estranhos, que ele me pressionava muito, assim, pra baixo. Eu tava com medo, eu pensei que minha bolsa até ia estourar, mas graças a Deus não estourou, não aconteceu nada. Muita dor nas costas, gente do céu, eu tô com muita dor nas costas. Acho que é porque hoje eu passei a manhã inteira lavando roupa e arrumando casa, então agora eu tô travada. Então, a dor nas costas voltou, mas eu vou na massagem aí e passa, graças a Deus. É... Que mais de sintomas, gente? Ai, essa semana foi tão corrida que eu não consegui nem parar pra pensar, assim, o que aconteceu, o que não aconteceu. É... Minha barriga tá enorme, enorme. É... O Matheus mexe muito, tem mexido muito, 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 muito. Eu não sei se ele já tá virado, eu acho que não, porque... Não sei, porque eu sinto ele mexer demais, então eu não sei se ele já tá virado. Mas ele mexe bastante, principalmente à noite. É... Mas a minha barriga continua alta, mas ela tá grande, eu já vou mostrar pra vocês. É... Que mais de gestação? Dor nas costas, que tá mexendo um pouquinho, tá com falta de ar. Gente, a falta de ar continua, não consigo dormir direito mais, agora é só dormir sentado e vai abaixando, vai abaixando, é até a hora que acho uma posição. Tá difícil de dormir, mas... Mas é normal, né? Vai chegando essa época, não tem muito o que fazer. É... Então, falta de ar, dor nas costas... Ai, gente, é o de sempre, né? Tá tudo... Tudo assim... Tudo meio que igual. Eu marquei visita no Santa Joana, mas eu vou só em abril, então só mais pra frente que eu vou ter novidades pra falar sobre a maternidade pra vocês, tá? É... Apesar de eu já ter tido o parto do Arthur lá, eu quero voltar lá porque esse vai ser um parto diferente, né? Então, eu quero ver como é que tá a estrutura deles pra um parto natural e tal. É... Eu entrei em contato com uma doula, espero que ela consiga me atender. É um assunto que eu nunca falei com vocês, né? Sobre... Sobre o parto, assim, eu tô me preparando pra um parto natural, é... Sem intervenções, assim, com as mínimas intervenções possíveis. Eu... Com o tempo de gestação, eu quis muito ter um parto domiciliar, mas o meu médico, ele pede que seja hospitalar. Então, eu... Por acreditar nesse médico, assim, por confiar nele, eu decidi acatar essa decisão dele, por isso que eu tô procurando lá a maternidade. Mas eu tô lutando por um parto natural. Meu sonho é ter um parto na banheira. É... Espero conseguir, né? E... Assim, é... Eu tô procurando, então, a maternidade que tenha um espaço para um parto natural. E eu tô procurando uma doula. eu... Eu já tinha procurado algumas... Algumas doulas, assim, mas eu tava meio que na dúvida se eu ia ter ou não. É... Por eu nunca ter tido uma doula, então... No começo eu não sabia, assim, a real importância dela na hora do parto e tal. Mas aí você vai estudando, você vai conhecendo, você vai vendo outras histórias, você vai conversando com doulas, você vê que... Pro tipo de parto que eu quero, ela... Ela é uma pessoa, assim, fundamental. Ainda mais que eu moro muito longe da maternidade onde eu vou ter, o Matheus. Então, com certeza, eu não sei, né? Mas provavelmente eu vou entrar em trabalho de parto em casa e vou ter que ir pro hospital. Eu não quero ir pro hospital antes da hora e também não quero ir em cima da hora. E... E na hora que a gente tá naquele trabalho de parto, todo mundo fica nervoso, eu, o marido, toda a família fica nervosa. Então, é bom ter uma pessoa que saiba, que vai ver realmente se eu já tô em trabalho de parto, se eu já tô na hora de ir pro hospital, como é que estão as contrações, como é que eu tô, né? Então, a doula vai fazer essa... Esse serviço, assim, né? Vai fazer esse acompanhamento. Eu espero que ela consiga, né? Eu entrei em contato com ela agora pra tentar já fechar o serviço dela. Vamos ver se ela vai poder me atender. Se ela não puder me atender, vai ser sem doula mesmo. Mas eu tô... Eu tô... Tô lendo bastante. Eu vou procurar me informar bem pra entender os sinais do trabalho de parto, os sinais de que tá na hora de ir pro hospital. Eu tô fazendo a fisioterapia, tô fazendo bastante exercício pra fortalecer a musculatura, pra fortalecer pelve, pra ajudar no trabalho de parto. É... E pelo que eu tenho percebido, meu corpo tem colaborado bastante pra que tudo aconteça bem. É... Que mais? Então, assim... Eu... E de resto eu tô entregando nas mãos de Deus, tá, gente? Não tô fazendo, assim, nada de extraordinário pra um trabalho de parto. Tô entregando na mão de Deus e tô me preparando, assim, um pouco que fisicamente pra isso, tá? É... Não sei como que meu corpo vai reagir. Nunca entrei em trabalho de parto, então... Vai ser tudo uma surpresa. E vocês vão me acompanhar nessa surpresa. Mas é isso. Esse é o trabalho de parto que eu tô procurando, tá? Espero conseguir. Eu vou fazer o meu plano de parto, que são, assim... É um plano que você faz de tudo que você quer que aconteça ou não na hora do seu parto. Então, durante o parto, quem que você quer que esteja? Se você quer música, se você quer isso, se você quer aquilo. Na hora do parto, se você quer que o bebê fique com você, se você quer alguns procedimentos ou não, tal, tal, tal. É... No parto cesárea, o bebê fica logo longe da mãe e acontecem algumas coisas, assim, que depois eu até posso procurar e escrever melhor pra vocês, dos procedimentos que acontecem depois da cesárea. E eu não gostaria que isso acontecesse com o Matheus. Eu gostaria que ele ficasse comigo a maior parte do tempo, assim que ele nascesse, que eu conseguisse amamentar assim que ele nascesse, aquela coisa toda. Então, pra isso que serve o plano de parto, eu vou preparar pra tá tudo certinho lá na hora do parto, né? É... Bom, gente, então esse é o parto que eu tô planejando ter. É... O quartinho tá na mesma. Ainda não comprei nada também. Vou... Vou esperar mais um pouquinho pra comprar. É... O quartinho tá na mesma. O chá já tá aí essa semana. É... Então, os preparativos já estão a mil. O que mais? É... Não sei se eu vou aguentar até maio. Vamos ver, né? Eu já tô com 34 semanas. É... O vídeo vai na sexta. É... Eu tive consulta com o meu obstetra, mas como eu gravei esse vídeo antes, eu ainda não tenho novidades. Mas eu acredito que eu vá fazer algum ultrassom pra saber o peso do bebê, pra saber se tá tudo bem, tá? Aí eu acredito que no próximo diário de gestação eu venha com mais novidades pra vocês, do bebê, minha, tá bom? Eu vou tirar algumas dúvidas técnicas com o obstetra aí eu venho contar pra vocês, tá bom? Sobre parto, sobre o plano de parto, sobre maternidade. Aí eu venho contar pra vocês, tá bom? Bom, gente, mas é isso. É... Essa foi a semana 34. É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou mostrar minha barriga agora pra vocês, tá bom? É... Um beijo. Não vai rolar muito, tá? Porque os sintomas foram os mesmos, tá? Tudo... Tudo praticamente, assim, igual. Alguma novidade eu venho e conto pra vocês, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Gente, olha o tamanho da barriga. Olha o barrigão. Esse é o barrigão. Gente, não liguem aqui atrás. É todos os brinquedos do Arthur, tá? Olha. Esse é o barrigão de 34 semanas. Não consigo nem mostrar ele todo pra vocês na câmera. Olha como já tá... A blusa já fica aparecendo embaixo. Tá vendo aqui a barriga? E essa é a barriga de 34 semanas. Beijo.